Meu nome é Beatriz e atualmente eu sou estagiária. Oi, meu nome é Elton, eu sou da área de Marketing de Consumers Eletronics. O dia que eu recebi a notícia que fui aprovada no processo da Vivo, foi um momento de muita emoção. Eu chorei, inclusive, na hora. E foi, assim, uma experiência única, né, ter participado, ter sido aprovada. Pra mim foi mais que uma conquista, sabe? Porque eu já tentei duas vezes, então pra mim foi, acho que foi uma etapa que eu venci, sabe? E aqui tô eu realizando, foi um sonho, na verdade. O que torna o programa de estágio diferenciado é esse lado humano, né? A empresa pensar nas pessoas, pensar de forma diferente, de forma que possa acrescentar, inclusive, nessa questão da inclusão, que é isso que diferencia, né, de outros programas. Ser estagiário na Vivo é se descobrir. Aqui na Vivo, a gente que é estagiário, a gente tem uma liberdade e tem muita visibilidade aqui. A gente não só ajuda, como a gente pode tomar conta de algo. E isso dá o sentimento de que a gente pode crescer e se desenvolver aqui na empresa é enorme, tipo, isso chega a ser orgulhoso. Já me sinto bastante desafiada de conhecer novas pessoas. Eu não imaginava que tinha tantas possibilidades, assim, na área do RH. Já tá me acrescentando muito, assim, já tá mudando a minha visão desse mercado, da área que eu trabalho. Cada demanda, a gente aprende uma coisa diferente. Então, aprimorar habilidades e aprendiabilidades, aqui é um programa de estágio, acredito que seja o lugar certo pra isso. A diversidade no programa de estágio da Vivo, ela se inicia, né, desde o lançamento do programa de estágio. E é gratificante saber que, de fato, isso acontece. As minhas expectativas são as melhores possíveis. Eu acho que a Vivo proporciona isso, né, pra nós estagiários. E aqui dentro tem muitas possibilidades. Então, eu acredito que eu e os outros estagiários tenham muitas expectativas, né, sobre o programa. Curtiu? Quer fazer parte dessa história? Então vem pra Vivo!